E aí, professor Jalbert falando aqui com mais um vídeo da nossa playlist Criando Experiências de Aprendizagem Criativas. E hoje a gente vai para a nossa aula 8 desse nosso curso. E hoje eu vou falar sobre engajamento, que é uma das principais dores dos nossos professores. Até perguntei num grupo que eu faço parte, outro dia desse, e qual era o maior desafio que o professor estava passando, que é um dos maiores desafios que eles passavam em sala de aula e muitos responderam que era engajar o estudante na experiência de aprendizagem. E hoje eu vim aqui para dar três dicas para você manter o seu estudante engajado na sua experiência de aprendizagem que você está entregando. Três dicas que eu utilizo, tem dado certo e acredito que pode funcionar também. Você testa na sua experiência de aprendizagem, verifica os resultados e vê se funciona para você. Tem funcionado comigo, acredito que pode funcionar para você também, tá? A primeira dica que eu dou é a questão da novidade, tá certo? É aquela coisa, né? Hoje eu estou na minha oitava turma de dispositivos eletrônicos, que é a disciplina que eu ministro. E aí o que é que acontece? A turma 2, a experiência de aprendizagem da turma 2, foi diferente da da turma 1. A experiência de aprendizagem da turma 3 foi diferente da da turma 2 e da turma 1. De modo que eu estou na turma 8, desculpa, eu estou na turma 7, na verdade. E a experiência de aprendizagem da turma 7 está sendo diferente da experiência de aprendizagem da turma 6 e de todas as turmas anteriores. De modo que a turma atual tem uma experiência melhor do que a turma anterior. Por quê? Porque você mostra que a sua experiência de aprendizagem está melhorando. Está melhorando. É importante que você melhore a sua experiência de aprendizagem, que você faça uma entrega melhor do que a anterior. Significa dizer que o seu produto está melhorando. E aí, o mais massa disso é o seguinte. Faz o estudante participar dessa novidade. Pergunta a ele o que é que poderia melhorar na experiência de aprendizagem para a turma seguinte. Eu sempre passo um questionário de satisfação para os meus estudantes e eu pergunto para eles o que é que poderia ter melhorado a experiência, o que foi que faltou. E muitos me dão várias dicas construtivas que eu utilizo para melhorar a experiência de aprendizagem. Eu pergunto para eles, que é eles que utilizam a experiência. Eles que utilizam a experiência de aprendizagem que foi entregue para eles. E o nosso estudante gosta de novidade. Nós gostamos de novidade. Eu participo de um curso que eu fiz em 2018, 2017 na verdade. E aí o professor do curso resolveu liberar esse ano o curso gratuitamente para diversas pessoas, com algumas aulas extras. E no grupo que eu faço parte da turma, uma das primeiras perguntas foi o seguinte. Olha, tem alguma novidade o curso? Porque se tiver alguma novidade eu vou lá, olho, verifico e vou consumir o conteúdo. Então assim, é importante que você coloque novidades. É que o curso atual tem alguma novidade em relação ao anterior. Isso vai causar mais engajamento. E aí o que é que acontece? A gente precisa saber que novas experiências engajam. Nós gostamos de viver experiências de aprendizagem. Nós gostamos de viver experiências. Então assim, as novas experiências engajam o nosso estudante. Então assim, qual é a novidade que você pode colocar na sua experiência de aprendizagem para você engajar o seu estudante nela? Então quais são as novas experiências que você pode colocar na sua experiência de aprendizagem de modo que você engaje o seu estudante? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Então assim, você pega o papel e anota como é que está sendo a sua experiência de aprendizagem tradicionalmente ao longo dos semestres, dos anos que você vem trabalhando nela. E vai ter algumas coisas que vão se repetir. Vai ter um padrão. Então assim, caramba, o que é que eu posso inserir aqui na minha experiência de aprendizagem que poderia ser diferente da anterior? Que poderia ser uma novidade? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. E aí o que acontece? Claro que você não vai modificar tudo, mas assim, insere uma novidade, vai lá, entrega, testa, recebe um feedback, vê se os estudantes gostaram. E aí você recebe esse feedback, melhora e vai melhorando a cada semestre. Então você pode utilizar a dica da novidade para engajar o seu estudante. Por quê? Porque nós gostamos de novidade, o seu estudante gosta de novidade. Isso engaja o estudante, isso deixa ele mais engajado, deixa ele mais atento. E isso vai fazer com que você crie experiência de aprendizagem criativa. E fazendo isso, a sua experiência de aprendizagem, além de criativa, vai ficar memorável e significativa. Não só para você, mas para o seu estudante também. Porque é uma coisa boa. A segunda dica é justamente a questão da utilidade, que a sua experiência de aprendizagem precisa ser útil para o seu estudante. Então assim, quanto mais útil o seu estudante visualizar o conteúdo que você está entregando, está explicando, está ensinando, mais ele vai engajar. Então assim, ele precisa visualizar a utilidade daquele conteúdo. Porque assim, muitas vezes já recebi essa pergunta em sala de aula. Rapaz, mas qual é a... Onde é que eu vou utilizar isso aí? Qual é a utilidade disso aí para mim? Então o seu estudante, ele quer saber onde ele vai aplicar aquilo. Então é importante que você deixe bem claro para ele e você também saiba qual é a utilidade do seu conteúdo. Então assim, nós também gostamos de coisas úteis para a gente. A gente consome coisa útil, em termos de aprendizado. Então assim, o seu estudante, ele também quer que aquele conteúdo seja útil para ele. Então é importante que você dê clareza para isso. Dê clareza para ele em relação a isso. Então assim, a pergunta que eu deixo para você é, qual é a utilidade do seu conteúdo para o seu estudante? É importante que você responda essa pergunta para si mesmo, para responder para o seu estudante também. Porque já tive conversas com diversos professores que não têm clareza da utilidade do próprio conteúdo. Então assim, é importante que você tenha clareza para si mesmo e dê clareza para o seu estudante. Isso certamente vai fazer com que ele permaneça mais engajado na sua experiência de aprendizagem. Então mostre a utilidade da sua experiência de aprendizagem, do seu conteúdo, de tudo que você está entregando para ele. Diga o porquê você está ensinando aquilo para ele. Ele precisa saber do porquê. Nós precisamos de motivação para fazer nossas atividades. E com motivação a gente desempenha nossas atividades com maior excelência. Então entrega esse porquê para o seu estudante também, que certamente ele vai ficar mais engajado na experiência de aprendizagem. Beleza? E a última dica é justamente a questão da recompensa. A recompensa é uma dica que é muito utilizada também em gamificação. Então assim, na metodologia de gamificação que a gente vai estar falando sobre ela em aulas posteriores, é algo que é muito utilizado. A recompensa. Então assim, essa recompensa deve ser útil para o seu estudante também. Então ela está muito ligada à questão da utilidade. Então assim, se você for parar para observar nessas experiências de aprendizagem que a gente vê, em programas de TV também, competições. Então assim, a turma procura a recompensa. A turma quer ser recompensado por aquilo ali. Então assim, a pergunta que você tem que se fazer é qual é a recompensa que você pode fornecer para o seu estudante, de modo que ele veja essa recompensa como útil e que ele permaneça engajado na experiência de aprendizagem como um todo. Eu particularmente, eu ofereço muito mini cursos, mentorias, alguns bônus para os meus estudantes que não estavam pré-definidos ainda na experiência de aprendizagem. Então assim, eu vejo que essas recompensas, esses bônus que são dados principalmente no termo de crescimento profissional, engaja bastante. Então assim, a pergunta que você tem que se fazer é qual é a recompensa, qual é o bônus que eu posso colocar aqui, o que é que eu posso entregar para o meu estudante, de modo que essa recompensa faça com que ele fique mais engajado e também que seja útil para ele. Então isso você adapta a sua experiência de aprendizagem. Então a questão da recompensa é algo que eu utilizo muito também e se você ativar o seu olhar para visualizar as experiências de aprendizagem que estão ao seu redor, você vai ver que muita gente utiliza e as pessoas participantes da experiência de aprendizagem ficam realmente engajadas. Então assim, diversas empresas utilizam isso também com seus clientes, então talvez esteja na hora de você utilizar também essa dica de engajamento para você melhorar a sua experiência de aprendizagem também. Então qual é a recompensa que você pode fornecer para o seu estudante de modo que ele se transforme no melhor profissional que ele pode ser. E essa recompensa tem que ser útil e isso vai fazer com que ele fique engajado na sua experiência de aprendizagem. Beleza? Então essas eram as três dicas que eu tinha para dar nessa aula de hoje. Novidade, utilidade e recompensa. Utilize essas três dicas na sua experiência de aprendizagem, faz o teste, verifica, funciona para mim, acredito que pode funcionar para você também, recebe o feedback dos seus estudantes e faz o melhoramento, faz o aprimoramento a cada experiência de aprendizagem que foi entregue para as novas turmas. Beleza? Então esses eram os conceitos que eu tenho para apresentar por hoje, espero que você tenha entendido os conceitos. Se gostou desse vídeo, peço que você curta, que você comente, que você compartilhe esse conteúdo com quem você gosta, com quem você acredita que pode beneficiar com ele. Peço que você comente aqui embaixo alguma dúvida que você tenha para a gente se conectar, vou ter o maior prazer de tentar responder essa pergunta para você, para a gente estar mantendo o contato bem próximo de você, para te ajudar a criar melhores experiências de aprendizagem, experiências de aprendizagem criativas, memoráveis e significativas. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal. Desejo bons estudos para você, fique bem e a gente se vê na nossa próxima aula.